Último vídeo de novidades de farmácia de 2019. Esse foi o tipo de vídeo que vocês mais curtiram aqui no canal, que vocês mais pediram. Eu tô aqui com a cara limpa porque eu vou testar produtinhos de pele com vocês também. Mas eu vou começar com produtos capilares. Tô aqui com algumas novidades que eu já testei, inclusive, hoje. Lavei meu cabelo com esses produtinhos, vocês vão conferir aí. E vou começar com um baratinho que eu encontrei na Drogaria Venâncio. Esfoliante capilar, luxo de crescimento, Monange. É um pré-shampoo de 150ml, tendo como grande proposta a limpeza do couro cabeludo. E ajudar no crescimento capilar. Sem parabéns. Diz que possui argila verde, alecrim e babosa. Nunca usei esse tipo de produto. Não conheci até então, mas achei bacana a sua proposta. E pela curiosidade, resolvi comprar pra testar. Ele custou R$7,99 na Venâncio. E além dessas informações que eu passei pra vocês, tem alguns destaques aqui atrás. Diz que auxilia no crescimento saudável dos fios. Limpa o couro cabeludo, ação refrescante e cabelos livres de sal. Diz que foi inspirado em receitas caseiras. E que o esfoliante Monange Boost de Crescimento tem partículas de jojoba. Para limpar o couro cabeludo e ajudar no crescimento. Ele tem uma fragrância bem agradável. É uma fragrância um pouco refrescante. O shampoo tem uma textura leve. Lembra um pouco gel, pelo fato dele ser transparente. Tem umas esferas azuis. Dá pra ver até pela embalagem mesmo que são as esferas esfoliantes. Daí conseguiu passo a passo. Diz que é pra aplicar nos cabelos úmidos uma quantidade suficiente pra espalhar por todo o couro cabeludo. Massagear sobre o couro cabeludo de 3 a 5 minutos com movimentos suaves. Enxago em seguida e uso o shampoo normalmente. Senti a necessidade de aplicar mais quantidade. Inicialmente eu achei que não rendeu muito. Até cheguei a pensar que meu cabelo tava sugando o produto. E de fato era essa a sensação que eu estava tendo. Que o cabelo tava ali engolindo. O shampoo não tava rendendo. Obviamente que se espera uma esferazinha. Até porque diz ser um esfoliante e a gente vê no produto. Porém eu imaginava que fossem esferas mais suaves. Ou então esferas que fossem dissolver. Já que se trata de cabelo, couro cabeludo. Enfim. Me deu uma certa agonia inicialmente. A sensação é que você tá cheia de areia no cabelo. Mas eu pensei. Eu vou molhar o cabelo. Vai sair. Vai sair. E sim com uma quantidade mais extrema de shampoo. Assim uma quantidade maior que eu costumo usar. Esfregando bem o couro. Lavando bem o cabelo. Já consegui remover por completo. Falando na textura dos fios. Eu senti como se fosse um shampoo anti-resíduo. O cabelo fica bem seco. Fica com aquela textura de cabelo muito limpo. Até em excesso. Pelo menos foi isso que eu senti nos meus fios. Ao toque eu tive a sensação que as cutículas estavam muito abertas. Estavam meio ressecado. Então assim. Quanto a primeiras impressões. Eu senti essa limpeza. Me deu agonia essas esferas. Porque ficam nos fios. Precisei usar shampoo em excesso. Para poder tirar realmente por completo. É um estresse. Quem quer ficar com esferas de tipo de areia no couro cabeloso. Então isso foi uma coisa que me decepcionou bastante. Depois veio só aquele nervosinho da textura dos fios mesmo. De estarem muito limpos. Daí entra um outro produto. Que para mim é novidade. Até então não tinha visto. Esse produto é a máscara intensiva de restauração da Pantene. Esse pote de 270ml. Que promete recuperar os fios. Promete reparação do dano extremo instantaneamente. Diz que é um tratamento condicionador intensivo. Fórmula ultra cremosa. Restauração sem sal. Contém avançado complexo de provitaminas. Ainda atua prevenindo os danos futuros. Formando um escudo protetor. Esse aqui eu comprei na Pacheco. E ele custou R$19,99. Entrei na Pacheco determinada a comprar a versão de pote da misturinha. É um produto que vem com a proposta de você transformar o creme em uma máscara de restauração, de nutrição ou hidratação. Ao fazer a mistura com os shots que eles vendem separados. As ampolinhas misturinhas. Acho que vocês já devem ter visto. A ideia é até bacana. Até interessante. Porém, ao entrar na drogaria e me deparar com essa opção. Eu fiquei mais animada com as propostas e atuação desse pro meu cabelo. Vocês sabem que recentemente eu retoquei as mechas. Pós tratamento eu sempre foco em reconstrução, nutrição. Principalmente reconstrução. Eu achei que seria mais vantajoso trazer essa opção. Ele tem uma fragrância maravilhosa. Lembra um pouco a Pantene. Mas tem algo de diferente aqui que eu não sei explicar. O creme dele tem a tonalidade amarelado. Não é um creme branco. E sua textura é bem encorpada. É uma textura meio amanteigada. Daí que eu fiz como mando o figurino também. Eu peguei uma quantidade. Apliquei e enluvei bastante. Porque eu senti a necessidade. Meu cabelo tava pedindo um creme ali. Pra poder selar as cutículas. Pra poder meio que fechar. Então eu apliquei uma quantidade bem generosa. E fui enluvando. Fui massageando. Deixei agir por 3 minutos. Que é assim como ele recomenda. E depois eu lavei. Já na hora eu senti o cabelo bem condicionado. Assim ele deu meio que um choque. Ele meio que fechou de fato as cutículas. Perto da raiz onde eu não apliquei muito. Porque assim eu apliquei um pouco por aqui. Que tava muito extrema a situação. Eu senti que ele condicionou. Mas ainda tava com um leve aspecto aqui. Meio seco sabe. Meio de cutícula aberta. Fiquei muito feliz com a atuação da máscara. Vou mostrar pra vocês aí. Como que meu cabelo ficou. Conforme foi secando natural. Ele não tava completamente seco. Mas algumas partes sim já estavam secas. Eu senti que o cabelo ficou bem leve. Bem suave. E soltinho. Esse que foi o principal. Finalizei a secagem com escova. Aquela escova secadora que vocês já sabem. Gente. Assim. Muito suave. Muito brilhoso. E será minha máscara complementar. Vai ser mais uma das que eu vou colocar aí no meu ritual. De cuidar dos capilares pós-mecha. Outra novidade de farmácia que eu adquiri recentemente. Foi a espuma de limpeza facial da Adove. Na versão purificação profunda. Vocês sabem que eu tenho a versão tradicional azulzinha. Já até testei aqui com vocês. Fiz uma enquete lá no Instagram. E muitas de vocês pediram pra testar essa. Tem essa verdinha e uma rosinha. A verdinha ganhou. Tinha apenas a versão 100 gramas. Foi R$18,90 se eu não me engano. É o produto que eu tenho usado nesses dias. Até pra testar melhor. Espuma de limpeza facial. Purificação profunda. A sua principal função é de remover profundamente a oleosidade. Mantendo a hidratação da pele. Ela tem a fragrância Dove. Mas com leve frescor. Tem uma certa diferença do tradicional. Esse aqui eu já achei que dá uma leve espuma. E rende horrores. Não faz aquela espuma pesada. Mas sim. Faz mais espuma do que o azulzinho. E limpa tão bem quanto. Ele tem a textura mais pra creme. Meio que hidratante. Percebe-se ao toque do produto. Até na pele. A pele realmente fica mais sequinha. Fica com aspecto mais opaco. E limpa que é uma beleza. A fragrância não fica tão intensa na pele. Como eu achei no tradicional. Você sente a fragrância ali de Dove. Mas não por muito tempo. Gostei. Já faz uns dias que eu comprei. É o que tenho usado no momento. Dá uma sensação de limpeza muito boa na pele. Pelo menos na minha. Tá tudo ok. Próxima novidade. Hidratante protetor controle do brilho. Efeito mate. Da Nivea. Esse daqui eu paguei R$29,90. Na hora que eu vi na prateleira. Eu fiquei meio confusa. Achando que era aquele protetor hidratante. Pra gente mudar a caixinha. Mas aí eu fui ler mais detalhadamente. A fundo. Pra mim é uma novidade. Porque até então eu ainda não tinha visto. Ou não tinha reparado nas prateleiras. Ele diz que é um hidratante protetor controle do brilho. Que é indicado pra pele mista a oleosa. Possui fórmula oil free. Textura leve de rápida absorção. Protege contra os raios UVA, UVB. Diz que sua fórmula com algas marinhas controla o brilho e a oleosidade da pele. Seu fator de proteção é 30. Versão que promete mundos e fundos contra a oleosidade. Vem nessa embalagem de bisnaguinha. Bem bonitinha. Contém 50 gramas de produto. Fragança gostosa. Algas marinhas né. Ó a textura é um creme branco. Ele é leve pra moderado. Ele não é tão levinho não. Pelo menos aqui é o primeiro toque. Mas vamos lá. Hidratante protetor. Mistura leve de rápida absorção. Tá demorando um pouco pra absorver. Ó a grande promessa é de proporcionar uma pele hidratada. O FPS é um plus. Não que ele vá substituir um protetor solar. Mas sim pra fazer pequenas coisas. Seu toque hidratante é muito gostoso. Dá um aspecto de pele bem macia. Bem aveludada. Só que eu acho que erraram na indicação aí. Eu diria que é um produto pra pele normal a seca. Porque eu tô sentindo ele na minha pele. Ele não secou totalmente. A textura e o toque não é ruim. É muito gostoso. É muito macio. Mas assim. Na minha pele. Acho que vocês estão vendo até o lustre. Por enquanto nada de toque seco. E sim toque hidratante. Quando eu comprei eu não imaginava ele fosse me entregar uma textura extremamente seca. Até porque a gente tá falando de um hidratante protetor. Sendo que tem esse combo de toque seco, de efeito mate. Então assim. É um benefício a mais. Então obviamente que eu esperaria um toque hidratante. Mas também devido a essas promessas. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais seco. Enfim. Primeiras impressões. Ele atua bem como hidratante. Porém não tão bem quanto esse aspecto mate. Aspecto seco. É o Primeiras Impressões. Vou testar mais vezes. Vou compartilhando com vocês. Vou aplicar como premake. Mas de antemão. Assim. Devido ao resultado que eu tô sentindo. Não seria um produto que eu indicaria pra pele oleosa. Falando de Nivea. Vou aproveitar pra compartilhar um recebido que chegou aqui. Nem esperava. Porque a Nivea não é de me dar muita confiança não. Mas enfim. Chegou aqui. Eu fiquei muito grata. Fiquei muito feliz. E eu acredito ser uma novidade. Porque eu ainda não vi nas farmácias e drogarias. Eles enviaram esse kit de cuidados com a nova fragrância da marca. Tem a fragrância flor de cerejeira. Inclusive foi o que eu achei que tinha aqui dentro. Porque tá bem grandão aqui. Fragança de coco. E flor de laranjeira. A que veio aqui. Foi a de água de coco. Aqui com desodorante fresh água de coco. Promete fragrância prolongada. 48 horas de duração. Secagem rápida. Quem acompanhou o último vídeo de decepção. Viu que os desodorantes da Nivea dominaram. Eu testei duas opções que não deram certo pra mim. Até hoje a minha favorita é a toda azul. A tradicional. Espero que não seja o mesmo com esse daqui. Testei hoje. Achei a fragrância bem gostosa. Remete a coco. Deixa eu até fungar aqui. Tá aqui ainda o cheiro. Gostoso. Tem um cheirinho de coco. Muito agradável e refrescante. Enviaram também o hidratante. Esse daqui é com óleos essenciais de coco. É óleo monóide. Diz que é um óleo em loção. Absorção imediata. Sem sensação oleosa. E loção del hidratante. Hidratante. Faz alguns dias que eu recebi esse kit. Já testei também. Fragança bem gostosa. Ela tem um fundo levemente doce. Uma embalagem de 200ml. Deixa a pele perfumada. Absorve de fato bem rápido. E tem um toque hidratante. Mas confesso pra vocês que eu não consigo usar todos os dias. Eu senti uma fragrância meio joativinha. Não sei se foi esse fundo meio doce. E também veio o sabonete. Água de coco e óleos essenciais. Sabonete glicerinado com hidratante. Esse foi o único que eu ainda não testei. Aqui em casa eu costumo ter sempre o sabonete da Nivea. É um dos mais baratos e mais cheirosos que eu encontro no mercado. Mas é uma opção que eu vou testar. E depois eu conto pra vocês o que eu achei. Ó, atualizando vocês sobre o hidratante. O tempo tá passando. Eu tô sentindo que ele absorveu mais um pouquinho. Tá um pouquinho mais seco. Mas ainda tá com toque hidratante. Pra fechar esse novidade de farmácia. Tô aqui com o produtinho que vocês pediram bastante. No último vídeo de farmácia. Tava um pouco relutante em adquirir. Porque o bicho é salgado. Mas comprei. Tô aqui com o novo protetor da La Roche. Posei. Antelhos Erlicium FS70. Antioleosidade. Doze horas de efeito mate. E promete não transferir a cor. Nova forma. Esse aqui eu também comprei na Pacheco. E custou R$ 89,90. Optei pela opção com cor. Falei pra vocês um tempo atrás que eu não ia comprar mais nenhum protetor com cor. Que eu tava me decepcionando com alguns. Mas daí que vocês pediram justamente essa opção com cor. A cor que eu comprei é pele clara. Tinha o teste na farmácia. Apliquei no meu rosto. Eu achei que ficou perfeito. Deu super certo no meu tom de pele. Eu tinha duas opções na drogaria que eu fui. Que era a cor clara. E a opção de cor pra pele morena negra. O único protetor da La Roche. Que eu já usei até hoje. Que na verdade nem é um protetor. Mas é um pigmento com cor. Que atua como protetor. É um tênis Color 12. Aquele pigmento que a gente mistura ao protetor. E adiciona a cor. Não é um produto muito prático. Mas ele me atendeu muito bem com relação a sua cor. Misturado ao protetor que eu usava. Lembrando que é a versão nova. Diz aqui. Bem grande. Nova fórmula. Muito alta proteção. Controle inteligente da oleosidade. Cobertura de longa duração. Toque limpo. Duradouro. Proporciona cobertura das imperfeições. Com tecnologia anti-transferência da cor. Com pigmentos que aderem a pele. Para garantir a longa duração da cor. Sem transferir, pesar ou derreter. Embalagem de bisnaguinha. 40 gramas de produto. Aproveitei para lavar o rosto. Tirar aquele hidratante que estava aqui na minha pele. Para não ter interferência. Não ser injusta com o produto. Vai ser meu primeiro teste completo aqui. Eu testei na drogaria para ver a sua tonalidade. Apliquei na metade de todo o meu rosto. A primeira coisa que eu percebi. É que ele deu uma leve acumulada nos poros. Eu não sei se foi ali na hora da aplicação. Com o meu dedo. Eu vou fazer a aplicação com a esponjinha. Que será a forma que eu vou usar mais vezes. Já que eu gosto de combinar ele com a maquiagem. E do outro lado eu aplico com os dedos. Sua textura bem cremosinha. Não chega a ser muito densa, pesada. É um cremoso mais para suave. Fundo neutro para amarelado. Pelo menos não tem o fundo alaranjado. Pelo menos inicialmente. Parece até que tem uma textura meio siliconada. Fragança gostosa. Que nada lembra protetor solar. Apliquei um pouco mais. Tudo bem que a esponjinha suga o produto. É uma proposta de cobertura mais leve. Com a intenção mais de uniformizar o tom. Realmente ela dá uma acumulada nos poros. Não adere muito bem aqui no nariz. Vejam só. Estou vendo um leve viço. Certamente se eu tacar o dedo aqui. É, estou sentindo o produto. Vou esperar secar um pouco mais. Enquanto isso, deixa eu espalhar com o dedo. Não reparem na minha unha que está para fazer. Toda descascada. Vou controlar também porque esse produto foi caro. Daí tem que dar uma leve economizada, né? A cobertura dele com o dedo já fica bem maior. Parece uma base. Sua textura dá para sentir meio que grudando na pele. Preferir com a esponjinha. Mais natural. Essa textura não ajuda muito na espalhabilidade com os dedos. Parece que o produto não espalha. Ele fica grudando na mão. Dá até um pouco de incômodo. Estou descrevendo tudo que eu estou sentindo aqui, gente. Eu não vejo nenhuma possibilidade de eu conseguir espalhar esse produto aqui com louvor. Eu vou ter que recorrer, de fato, à esponjinha. Olha isso nos dedos. Não, está me dando incômodo surreal. Espalhei com a esponjinha porque com a mão não estava dando certo. E deixei passar um tempo de aproximadamente 30 minutos, se não mais. Para até ver como que ele assentaria, como que ele iria se comportar. Bem, dei bastante zoom para mostrar exatamente aquilo que eu vou falar. Na minha pele, evidenciou horrores quanto aos poros. Eu suei um bocado nesse tempo que eu estava ausente. E onde eu suei, saiu o produto. Não só saiu, como está horrível na minha pele. Ó, conseguem ver aqui como que está no nariz? Foi exatamente onde eu suei. Não está com uma cobertura legal. Olha isso aqui. Está com aspecto meio poroso. Ele até secou, mas está com aspecto hidratante. Dá para sentir o toque. Sei lá, gente. Estou meio assustada. Ele mancha demais na pele. Ele não espalha direito. Olha aqui, se eu esfregar o dedo, o que acontece? E fica tudo manchado. Olha o meu dedo. Saiu tudo no dedo. Será que não testaram esse produto, gente? A gente comecei a suar no bigodinho. Olha isso aqui. Está derretendo. Ele está manchando. Não está bonito. Não está legal. Isso porque eu nem testei o teste de transferência. Obviamente, vai transferir horrores. E olha que eu nem estou suando nesse momento. Pedi para o Alan dar uma olhada aqui no meu rosto. O que ele acha? Porque eu estou espantada. De olhar assim. O que você está achando? Parece que está meio cebosa. A pele meio cebosa. Meio gordurosa. Gente, eu acho que essa é a palavra e não vinha na minha cabeça. É tipo sebo mesmo. Aqui a dominação está até ajudando. Ai, minha mão, como que está? Aqui. Sei lá, meio porosa. Não sei. Está meio estranho. Não está normal. Está saindo fácil. Está. Manchou o dedo. Está no dedo. O que você faria com R$90, R$89, R$90? Eu estou chocada. R$90, R$90. Promoção big taste do American. Dá para brincar. O único ponto positivo, se é que eu posso dizer, é com relação à sua cor. Sua cor ficou boa no meu tom de pele. Pode ser que ele atue diferente em outros tipos de pele. Pode ser que em outros tipos de pele seja bom. Mas na minha pele, está longe de ser um produto satisfatório. Se você teve uma experiência contrária da minha, compartilha aqui. Infelizmente, me decepcionou. E vocês estão vendo aí, tristeza. Essas foram as últimas novidades de farmácia de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso, ainda assim, vocês queiram uma resenha exclusiva de um só produto, que eu teste mais vezes. Deixa aqui nos comentários o seu pedido, que eu volto com uma resenha super completa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.